Já que o tema do desfile deste ano diz respeito ao futuro, nada melhor do que conversar com as futuras gerações. Aqui do meu lado está o Davi e o Vitor. Vitor, o que você está achando do desfile? Eu acho o desfile bom, é bacana que tem cultura, tem muita coisa boa no desfile. Agora eu vou conversar com o Vitor. Vitor, você gosta de acompanhar, gosta de ver, por quê? Está muito legal também. Eu até que queria participar, mas teve umas coisas aí que também não deu certo, mas estou agradecendo pelo menos por estar aqui acompanhando, que está muito legal. Está legal que só, viu Davi? Principalmente por causa de vocês, as crianças, que estão de braços abertos para viver o presente e o futuro. O feriado da independência é também um momento para isso, para conduzir as futuras gerações, porque carregamos essa responsabilidade nos ombros. E as crianças sabem muito bem o que elas querem. O 7 de setembro é uma tata muito importante, né, para acontecer o desfile. Acho importante porque é uma cultura nacional que tem o desfile aí todo ano, dia 7 de setembro. O 7 de setembro é uma tata muito importante, né, para acontecer o desfile, né, para acontecer o desfile, né, para acontecer o desfile, né, para acontecer o desfile.